Oi, tudo bem? Eu sou o Cláudio Diogo. A gente estava ministrando uma série de treinamentos num hotel lá no Nordeste e eu precisava andar de uma sala para outra durante o dia inteiro. E tinha muito sol, eu passava por um espaço que tinha muito sol e para evitar essa exposição eu tenho uma pele super branca, né? No dia anterior eu fui numa loja no shopping para comprar um protetor solar e daí eu aprendi uma brincadeira de loja que me deixou surpreso e super satisfeito. Logo que eu cheguei, eu fui recebido com um bom dia, olha, incrível! A garota olhou, deu um sorriso gigantesco e falou Oi, eu sou a Luana. Automaticamente eu respondi, né? Com meu nome. Eu disse que precisava de um protetor. E nesse momento ela começou, ela começou a me perguntar os motivos que me trouxeram a loja, se eu já conhecia justamente aquela linha de protetores ali daquela marca, de que maneira esse produto podia melhorar minha qualidade de vida, como eu ia usar esse protetor nos próximos dias, de que maneira eu ia fazer isso, pois eu devia repassar esse protetor sempre que tivesse ao sol, para melhorar a utilização dele, né? Olha, eu me surpreendi principalmente com a cadência das perguntas, porque elas estavam sendo feitas para mim de uma maneira super natural. E como meu vício é aprender com o varejo, sempre que eu vou numa loja eu observo o tempo todo para aprender. Eu comecei a observar o que aquela garota fazia. E daí eu percebi que, claro, aquilo ali fazia parte de alguma dinâmica da loja. E eu tive certeza disso, quando ela estava me atendendo, ela passou pelo caixa, e dizendo a palavra NO MOCO, ela colocou alguma coisa num copinho pequeno que estava atrás do balcão. Cara, nesse momento eu explodi de curiosidade, e imediatamente eu perguntei a ela o que aquilo significava, né? Ela sorriu super envergonhada assim, né? Pediu desculpas e começou a me explicar. Olha, Cláudio, isso aqui é uma brincadeira que a gente faz aqui na loja. Toda vez que uma de nós faz as perguntas certas para um cliente, ganha um ponto. Daí eu falei, pô, legal, que dinâmica bacana, mas o que que é NO MOCO, né? Ela me explicou, olha, NO MOCO, significa a ordem e o tipo das informações que a gente precisa para vender mais. Mais ou menos assim, NO, de nome do cliente. MO, de motivo que trouxe aquele cliente na loja. E CO, de como o cliente vai usar e qual o adicional talvez possível que eu posso agregar naquela venda? As conchinhas no copo a gente coloca quando a gente consegue fazer o NO MOCO completo. Quem tiver mais conchinhas no seu copo lá no final de uma semana, ganha o prêmio que a gente estipulou aqui entre nós na loja. Olha, eu fiquei impressionado, eu saí da loja super satisfeito em conhecer, em conhecer pessoas que criam seus próprios mecanismos de autotreinamento. Ações como essa, dessa garota e dessa equipe na loja, de formato simples, prático e diário, devem fazer parte das nossas vidas corporativas e pessoais. Quando a gente faz isso, cara, a gente acaba transformando ideias em realidade, né? Agora sou eu que faço a pergunta. que ideias criativas a sua equipe pode implantar para produzir mais e melhor agora? Eu tenho certeza que essa história de vendas que eu acabei de contar fez você pensar nisso. Legal. NO MOCO para todo mundo que está me vendo aí. Legal? Sucesso e boas vendas. Tchau. 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 Tchau.